Bombons, cupcakes, panetones, uma infinidade de doces que são produzidos todos os dias na chocolateria do Alexandre em Brasília. E quem o vê assim habilidoso com o chocolate, não imagina que antes o seu sonho era outro. Alexandre foi jogador profissional de futebol até que uma mãe de um amigo ensinou a arte de transformar açúcar nessas delícias. Aos poucos, o hobby virou negócio e ele decidiu arriscar. Largou o futebol e com a ajuda do Sebrae se transformou em um empreendedor individual. Após se formalizar, Alexandre optou pelo Simples Nacional, um regime tributário voltado para os pequenos negócios. Eu resolvi formalizar o meu negócio, então na época estava surgindo o microempreendedor individual. Eu me cadastrei como microempreendedor, até porque eu já tinha um pouco de ciência dos desafios que era ter uma empresa. Assim como o Alexandre, mais de 11 milhões de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas aderiram ao Simples Nacional desde que o sistema foi criado em 2006. Em 10 anos, o Simples Nacional gerou 555 bilhões de reais para os cofres públicos. Criado por meio da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o sistema reduz a carga tributária e a burocracia. Em um único boleto são cobrados os impostos federais, estaduais e municipais. O maior ganho é formalização empresarial e também formalização do emprego. Muitas empresas, nesses 10 anos, se registraram e registraram seus empregados também. E também tem a redução da burocracia, a simplificação das obrigações tributárias, porque as empresas declaram e pagam oito tributos numa guia só todos os meses. No Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas e o SEBRAE Nacional promoveram no seminário 10 anos do Simples Nacional, conquistas, desafios e a reforma tributária. Através da área acadêmica, se confirma isso, mostrando que a arrecadação do Simples é muito mais eficaz do que a arrecadação do sistema tradicional de impostos. Portanto, o Simples é a inovação do sistema tributário e vai servir, inclusive, como modelo. Para Alexandre, formalizar o negócio foi uma escolha acertada. Se, às vezes, fosse enquadrada como uma empresa normal, sem o Simples Nacional, teria uma carga muito maior que isso agregaria no custo do produto. E talvez, para um negócio que estava iniciando como o meu, seria totalmente inviável a gente conseguir repassar isso para o cliente.